Olá meus amores, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Pra quem não me conhece, prazer, meu nome é Roberta Frossar E hoje é dia 31 de dezembro e eu estou passando o ano novo aqui na China Gente, eu estou em Pequim na China E agora nós estamos no Centro Nacional de Artes Cênicas E vou mostrar pra vocês o ano novo aqui na China como que é Vamos começar o vídeo Estes são os nossos tickets Aqui é o nome de onde a gente está agora, Centro Nacional de Artes Cênicas E nós vamos assistir uma sinfonia Vou contar um segredo pra vocês Eu estava dormindo E aí, meu namorado me acordou que era a hora de vir pra cá Eu coloquei um casaco Calça, tênis E vim E aí, eu esqueci de trazer o meu óculos Porque eu tinha acabado de acordar e já estava todo mundo na porta de casa Aí eu tive que correr, mas eu esqueci de trazer meus óculos Ou seja, não vou conseguir enxergar nada Olhem que lindo o espaço aqui Agora olha que interessante O chão tem vários mármores diferentes Tá vendo? Aqui é um mármore Aqui é um outro tipo de mármore Ali na frente E vai mudando E isso é porque os mármores são de lugares diferentes da China Todos são da China, mas de partes diferentes E olha que bonito E olha que bonito Aqui em mandarim está escrito E olha que lindo as flores, gente Vocês estão vendo? E olha que lindo as flores, gente E olha que lindo as flores, gente E olha que lindo as flores, gente A Romanian Olá meus amores, aqui já é dia seguinte Hoje é dia 1º de janeiro E agora são 10 horas da manhã eu acho E ontem a noite foi muito legal A sinfonia Mas eu nem gravei pra vocês, gente, porque eu estava morrendo De sol Nós chegamos em casa 1h30 da manhã E aí eu caí na cama E dormi, mas agora temos Um café da manhã maravilhoso Olha o que temos para o café da manhã Suco verde Sopa de aveia Iogurte, frutas Muitas comidas saudáveis Yummy Ai gente, vocês conhecem isso? Isso aqui se chama baozi em mandarim É um dumpling gigante, é uma delícia É uma massa e aí por dentro tem vegetais É muito gostoso Agora nós chegamos no templo do céu Que se chama Temple of Heaven Em inglês E vou contar pra vocês um pouco da história Porque esse lugar é muito interessante Antes de entrar tem que comprar o ticket Fica bem aqui na entrada mesmo E você pode trazer bolsa, água, essas coisas Eles deixam entrar Tem lugares que não pode entrar com bolsa E nem água, mas aqui pode Esses são os tickets E o preço custou 28 R&B Que é a moeda deles Cada um É barato gente, eu achei Esse é o parque Levando para o templo Essa árvore tem 300 anos Gente, vocês tem ideia de quanto tempo que é isso? Aqui essas pedras Como vocês podem ver Tem 8 Tem 3 aqui 4, 5, 6, 7, 8 Isso aqui foi durante o Ming Dynasty E tem Na verdade antes era 7 E aí quando veio o Teen Dynasty Eles colocaram mais uma ali Aquela pequena E durante o Ming Dynasty O imperador Teve um sonho De que 7 estrelas caíram São 7 estrelas juntas Ele sonhou que Essas 7 estrelas caíram E aí ele quis colocar Essas pedras aqui 7 pedras Para poder Segurar o céu E eles tem Boa plantação E aí quando chegou o Teen Dynasty Eles colocaram mais uma E agora tem 8 Tá vendo? Tem mais uma ali pequena E gente, se eu contar para vocês Que tinha um cara Sentado em um banco Com vários papéis assim no chão E Quando você passa Ele perguntava Menino ou menina? Tipo assim Se você tem filho Que é mulher ou homem Eu fiquei assim Tipo Hã? Aí eu não entendi nada Aí quando a gente passou Já Eu perguntei para o meu namorado O que era aquilo Aí a mulher ou meu namorado Falou que Aqueles papéis no chão Eram O CV Dos filhos dele E É porque ele queria arrumar Um parceiro E uma parceira Para os filhos dele Então ele colocou O CV Deles lá Tipo assim Se você quiser arrumar Um namorado Ou uma namorada Você já sabe já Onde que ele estuda Onde ele trabalha Gente Minha pergunta foi Os filhos dele sabem disso Que eu ia matar o meu pai Se ele fizer alguma coisa dessa Gente Eu não gosto de falar isso Que eu ia matar o meu pai Nunca ia fazer isso Mas vocês entenderam Que doido Ali é o templo Que nós vamos ver agora O templo foi construído Pelo imperador do Ming Dynasty Chamado Yongli Também conhecido como Zhu Di E ele foi o terceiro imperador Do Ming Dynasty De 1402 a 1424 E Zhu Di Foi o quarto filho Do imperador Honglu Que foi fundador Do Ming Dynasty Gente Gente Isso tem 600 anos E a construção Foi feita com 28 colunas de madeira E são 28 Porque são 28 constelações Toda construção Isso já tem 600 anos Gente Pensa só Não tem nenhum prego Ou Nails E não tem cimento também É tudo feito de madeira Toda a construção desse templo Não tem nenhum prego Voltamos pra casa E agora na hora do almoço Nós vamos comer dumplings E eu vou mostrar pra vocês Como que faz Olha que legal Tchau 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 E o dumpling tem a opção De ser frito Ou steamed Que é na água quente Então aqui a gente gosta De comer na água quente Porque é uma opção Mais saudável Do que frito Mas É uma delícia Eu amo E É uma refeição mesmo Que eles comem assim Ao invés de comer almoço Por exemplo Arroz E outras comidas Eles comem dumplings E eu gosto Porque é bem fácil de comer E é uma delícia Gente Eu amo dumplings Esse é o dumpling pronto E como eu disse Nós comemos o steamed Ele não é frito E aqui é um molho De soja Pra poder colocar o dumpling E esse é o meu De vegetais Olá Meus amores Ontem eu não falei com vocês Aqui no vlog Porque nós não fizemos Nada demais Mas agora nós estamos No aeroporto Aqui de Pequim Nós vamos para Shanghai E eu estou muito animada E a outra vez Que eu vim aqui pra China Eu não tive a oportunidade De conhecer Shanghai Então eu estou muito animada Que nós vamos hoje E Shanghai É uma das cidades principais Aqui da China Tem Pequim e Shanghai E agora nós estamos Aqui no aeroporto E vejo vocês Lá na cidade Agora eu estou no avião Indo de Pequim Para Shanghai E eu quero falar pra vocês Um pouco o roteiro da viagem Que eu vou mostrar nesse vlog São duas horas de voo De Pequim para Shanghai E quando decolarmos Em Shanghai Nós vamos pegar um carro E fazer uma hora de viagem Pra uma cidade Perto de Shanghai Que se chama Suzhou E nós vamos passar Uma noite Na cidade de Suzhou Antes de voltarmos Para Shanghai E vamos visitar Shanghai também Mas isso vai ser No próximo vídeo E aí E aí E aí E aí E aí E aí Agora caminho Esse aqui é o motorista E a guia Sempre que eu viajo como namorado Pra todas as viagens pra Europa Hong Kong, Japão Enfim, nós sempre pedimos um motorista E um guia turístico Porque facilita a vida Então nós temos agora esse carro aqui Bem grande, de família E é bem confortável também É bom que a guia, né Sabe pra onde ir E o motorista fica levando a gente Então facilita muito as viagens E o motorista fica levando a gente Mas não tem que ir pra lá Mas não tem que ir pra lá Sim, hoje você vai lá 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 Agora saímos do carro Estamos dando uma olhadinha aqui Olha essa loja que legal gente É bem local E aí olha as bolsas que tem Que lindas E aí 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 Eu achei maravilhosa Olha essa bolsa Gente, olha o trabalho E aí 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 Gente, olha essa também que linda. Olha que lindo isso. Gente, um broche, olha gente. Amei. Olha isso. Não é bonito? Você gosta? Você gosta de comer aqui? Olha o local. Olha o local. Agora nós vamos almoçar. Gente, não me perguntem o nome do restaurante. Mas olha como que vem o prato aqui. Vem embalado em um plástico. Olha só, vou mostrar pra vocês. Você precisa de comer aqui. É muito bom. Tem que ser mais bom. Você vai comer aqui. Tem que ser mais bom. Tenta que a gente vai comer aqui. E vou comer aqui. E vou comer aqui. Aqui temos oyster, óleo, óleo. Esse é um prato que é uma especialidade deles aqui nessa região. E aqui nós temos camarão e arroz branco que não pode faltar, uns staple foods deles. Eles comem arroz na base de todas as comidas aqui na China. Aqui temos bife. E aqui temos um peixe, que é um peixe de rio. E tem bastante pimenta, mas não é tão apimentado assim quando você come. E tem um noodles ali também. Gente, sabe aqueles filmes da China antiga? Literalmente, parece que eu tô em um filme agora. Olha isso aqui. Parece que eu tô em um filme e as pessoas são protagonistas, sabe? Até as pessoas aqui são mais... Eu não sei explicar. E sobre a comida, é assim. É comida típica daqui, né, gente? Quando você viaja pra um lugar muito longe de casa, que é uma cultura completamente diferente, uma comida que você não está acostumado a comer, você precisa ter a mente aberta, sabe? Então... Eu só comi o arroz e aquele espinafre. E... Claro que você tem que deixar a dieta de lado. Você não pode ficar pensando em... Ai, carboidrato. Não. Você tem que comer. E vai... Faz o que tem que fazer, entendeu? Mas a comida, assim, não é gostosa. Tipo, nossa, que comida maravilhosa. Não. Minha opinião, tá? Mas é bom pra conhecer, pra cultura, pra você saber a culinária local. E também é muito legal quando você estiver viajando em cidades menores, perto de cidades grandes. Então, por exemplo, nós apenas íamos para Shanghai. Só que... Eu gosto, sabe, de vir pra cá e visitar cidades também que são pequenas. Gente, olha isso. Vocês estão ouvindo a música atrás de mim? É uma música clássica chinesa. Gente, eu tô em um filme. Eu tô em um filme. Gente, eu tô muito impressionada. Eu sei que eu já falei isso, mas eu vou falar de novo. Parece que eu tô em um filme. Gente, essa cidade... Sabe quando tudo é pequeno? E tem um rio com água muito verde. E é tipo assim, todos os... Nossa, gente, o que é isso? Parece que eu estou em um filme. Um cenário de um filme, sabe? Tô impressionada. Mas o interessante de viajar assim é porque... Sabe, é legal ir para cidades grandes como Pequim, Shanghai. Mas também é legal visitar cidades pequenas ao redor dessas outras cidades grandes. E para você realmente ver a cultura local, você ver a culinária local. Não só conhecer, sabe? Hotéis de redes grandes, hotéis de luxo. Conhecer restaurantes famosos. Sabe, você também tem que conhecer da loucura local. É... Cidades menores. Você vê as pessoas, sabe? Você vê o dia a dia delas. É muito legal também. E eu conheço mais cidades assim na China do que no Brasil, eu acho, gente. Porque eu já vim em cada lugar. Aqui na China? Ah, chegamos no hotel. Olha, vou mostrar para vocês. Esse é o nome do hotel que nós estamos. Blossom Hill. E aqui é a entrada do hotel, gente. Olha o hotel do lado de fora. Essa é a recepção do hotel. Essa é a recepção do hotel. Essa é a recepção do hotel. Então, aqui são atividades que tem no hotel. E eles colocam os horários daqui de manhã. E a tarde e a noite. Tem atividades o dia inteiro quase. E nós vamos fazer uma dessas atividades. Eu vou mostrar para vocês. Agora saindo na recepção. E, gente, olha como eu falei para vocês como é uma oportunidade única. Olha isso. Olha o nosso quarto aqui no hotel. É assim, olha aqui fora. E aqui é o quarto. Olha o nosso quarto. Gente, olha isso. Gente, olha esse... Essa almofada que linda. Banheiro. Nossa, muito bom. Estou impressionada. Olha que lindo. Tem até banheira. Quer dizer, só tem uma banheira. Ah, não. Tem um chuveiro aqui. Tem um chuveiro enorme. Olha isso. Olha isso. Olha isso. Olha isso. Nossa, bonita. Uma história muito interessante para vocês. O nome do hotel se chama Tanwafu. Tanwafu? Tanwafu. Tanwafu. E isso significa terceiro lugar. E Fu é palace. Fu é palace, certo? Então, terceiro lugar é porque assim, aqui na China, o Enem deles se chama Gaokao e é uma loucura uma vez por ano para poder fazer o Gaokao, que é uma coisa muito importante na vida deles, que os chineses estudam muito. Assim como no Brasil também, o Enem é uma loucura uma vez por ano e terceiro lugar é porque antigamente quem ficava em terceiro lugar em todo o país, quem ficava em terceiro lugar no Gaokao, o imperador dava de presente para o estudante que ficou em terceiro lugar, um lugar como esse. Se vocês tiverem curiosidade do que toca na rádio local aqui. Como que é o meu som, gente? Guaigo! 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 Eu sou um homem do meu pai O que eu sou? Ah lá O que eu sou? O meu pai O meu pai Ele fez o meu pai Eu sou um homem Eu sou um homem Eu sou um homem Eu sou um homem Ah, é um CD, eu achei que tava no rádio ligado, mas é um CD eu tô falando. . . . . . . . . . E aí 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 O meu cara A gente ainda vê O que é isso Eu estou ar O meu coração Eu estou aqui O meu coração É o que é É uma Briana É uma mãe . Eu não tenho Eu não tenho Meu irmão Eu não tenho Eu não tenho Então eu estou com a senhora Quando ele se pôs do outro lado, ele se derrubou a ele, ele se derrubou a ele. Ele se derrubou a ele três vezes, com ele se sinal de forma tão bem. Então, ele se derrubou a ele, ele se derrubou a ele, e despediu a ele. Ele se derrubou a ele, que é. Ele se derrubou a ele. Se derrubou a ele era a vizinha dos primeiros, que dá um dos primeiros, ela apresenta um lado e um lado, para quem quiser estudar e ela se tornou um Sutra e então ela se equilibrou nos motivos do panjo em seu modelo como eu falei para vocês é que tem a terceira pessoa que fica no Gaokao e o imperador dá um lugar como esse e essa é a caligrafia da pessoa que ficou em terceiro lugar que é o dono disso aqui há 180 anos atrás É a caligrafia Do estudante que ficou em terceiro lugar E o imperador Deu um lugar como esse de presente E aqui é um clássico Set de chá Chinês, tá vendo? Gente, que lindo Agora nós estamos fazendo um tour do hotel E eu estou impressionada com a história A riqueza que tem todos os detalhes aqui, gente São coisas muito antigas e muito valiosas Inhibe太重 Não se sentem aqui Uma venda Uma venda Às vezes, as venda venda É uma venda Uma venda Às vezes, as venda É uma venda Às vezes, as venda Às vezes, a venda Às vezes, a venda A venda A venda A venda Às vezes, a venda É um dos dias Às vezes, a venda É um dos dias E o dia É um dos dias A venda É um dos dias Seu gente Ele é um dos dias E o dia É um dos dias E o avô Da pessoa que ficou em terceiro lugar No Gaucal Ficou em primeiro lugar Quando foi a época dele De fazer o exame Antes, eu achei que o imperador Dava um lugar desse Pro estudante Passar as férias Mas não, gente Eles davam Pra ele Pra sempre Então Foi onde ele morou Foi aqui Nesse lugar Gente, que interessante Ficar num hotel assim Que tem história, sabe? Gente, aqui era o quarto Da filha Dele E na época Ela não podia sair Antes de casar Então Tem aqui essa janelinha Pra ela poder ver Do lado de fora Porque aqui ainda dentro, né? É um círculo fechado Como vocês podem ver Até ela casar Ela não podia sair E aqui era Pra ela ver do lado de fora Mas ninguém podia ver ela Então ela tinha que ver escondido E olha aqui, gente AGPC Fake Hotel Alliance Eles receberam um award em 2014 Que é um dos hotéis mais tops assim De cultura Tá vendo? AGPC Fake Top Culture Hotel Uau Olha quantos que eles receberam Aemos sw têm Achoute G Reserve Aめ Andam Osogues Aos 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 Designa Bess Tanto Hotel Award, venceram a C Award. Olha eu assistindo isso Gente Eu tô em um filme Olha isso Eu acho que vocês estão entendendo Eu acho que vocês estão entendendo Não, 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 eu vou falar em inglês Gente Sim O que é isso? Olha só ali as coisas que eles fazem, bolsa, carteira, olha, tá vendo a costura ali que ela tá fazendo agora, que tem na bolsa. Ah, ele tá limpando o rio, gente, vocês viram? Olha essa loja, tem um dragão e... Entramos nessa loja de bolsas todas feitas à mão. Olha que lindas, gente, bolsa de couro, feita à mão, olha a qualidade do produto, gente, olha isso que lindo. Eu amei. Olha a mochila de couro, olha que lindas. Gente, não liguem o meu cabelo, por favor, de chuva, mas agora nós viemos em uma área moderna da cidade e agora nós estamos em uma livraria e papelaria. E vou mostrar as coisas lindas que tem aqui pra vocês. Sempre que eu viajo com meu namorado, nós sempre compramos xícaras, então na Europa, no Japão, em todas as viagens que nós fazemos. E agora eu estou procurando alguma xícara pra poder levar de volta. E olha as xícaras que lindas que tem aqui. Gente, eu acho tão bonito quando na cozinha tem muita coisa com significado, sabe? Então por isso que eu amo comprar canecas quando eu viajo. Porque aí eu estou tomando meu café de manhã, eu consigo lembrar da viagem. Por exemplo, a minha xícara é a favorita que eu tenho do Japão. Então é muito bom ter essas recordações em casa, sabe? No nosso dia a dia, pra poder lembrar da gente, né? Dos momentos bons. E então eu quero levar uma xícara. E eu achei essa aqui muito diferente, olha que linda. Tem também essa. Olha essa, que linda, gente. Mas eu acho que não cabe o meu café aqui, eu acho que o meu café é maior. A cápsula que eu tomo. Olha que fofo. E um forninho. Nós escolhemos que nós vamos comprar esse kit. É um pouquinho caro. Mas, gente, eu achei maravilhoso. Olha aqui. Olha que lindo. Olha o detalhe preto com dourado. E as flores. Eu achei maravilhoso. Mas vai ser apenas para tomar expresso, porque a cápsula que nós temos de café é maior do que esse copo. Então, eu amei pra tomar expresso. Gente, olha que lindo. Então, acho que nós vamos comprar uns quatro desse. O prato com a xícara. E tem outros aqui também muito lindos, olha. Azul com dourado. Esse eu também amei. Mas não tinha o copo de expresso igual esse tem. Agora, olha esse aqui também, gente. Olha que lindo. Eu amo esse detalhe preto com dourado. Meus amores. Chegamos de volta no hotel. E agora eu vou me despedir de vocês. Esse vlog já está muito longo. Então, amanhã eu vou mostrar pra vocês no próximo vlog. É isso. Muito obrigada por terem me acompanhado hoje. E, gente, no bom português, eu estou o O do Borogodó. Enfim. Hoje à noite nós vamos no restaurante. Eu não gostei da comida. Não me adaptei muito bem o que eu comendo daqui, infelizmente. Já o segundo restaurante que a gente vai hoje, que eu não gostei da comida. Aí eu só comi umas frutas. E não estou com fome, porque eu comi bastante fruta. Mas é parte da viagem, gente. Nem tudo é perfeito. É isso. Vou me despedir de vocês aqui agora. E falo com vocês no próximo vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Até o próximo. Tchau. Tchau.